Minha reclamação é sobre a rua, sobre as placas que colocaram aqui e tiraram, entendeu? Eu quero ver se consigo pelo menos um quebra-mola na rua, porque motoqueiro, caminhoneiro, ninguém respeita. Então eu quero ver se consigo um quebra-mola, para ver se eles respeitam, entendeu? Aqui eles não estão ligando, eles sobem com o carro, se voltar eles não estão olhando se tem menina atrás, se não tem. Ver se eles fazem pelo menos um quebra-mola, entendeu? Para ajudar a gente aqui, sobre as crianças, igual teve a semana aí, teve motoqueiro, quase pegou criança aqui na rua, o carro quase pegou o menino aqui de bicicleta também, entendeu? Sobe, bate no carro dos outros, eles não respeitam. É isso que eu estou querendo, eles arrumam uma solução para a gente, entendeu?